E aí galera, hoje é dia 5 de janeiro, 2013 já finalmente começou o ano, e já começou em ritmo de reunião da Marcha da Maconha. Hoje foi a primeira reunião do Rio de Janeiro, tô aqui com o Cinco, e hoje é dia 5 né, coincidência. Mas, queria começar perguntando para o Cinco, o que ele achou dessa primeira reunião, contar as novidades para a galera aí. Bom, a reunião foi muito melhor do que a piada do Tomazini, juntou umas 40 pessoas, clima excelente na reunião, e a gente já decidiu várias paradas importantes, a mais importante de todas é que a Marcha da Maconha vai rolar esse ano, no dia 11 de maio, com concentração a partir das 14 horas no Posto 9. Tá bom deixar claro que não vai ser no primeiro fim de semana de maio né, o segundo sábado de maio. Vai ser no segundo sábado de maio, dia 11, concentração 14 horas no Posto 9, ali no Coqueirão do Posto 9, e a passeata vai até o Arpoador. Vai ser um trajeto diferente né. E aí a gente tá combinando as coisas da organização da Marcha, principalmente a questão financeira né, porque a gente tem que arrecadar, né, dinheiro né, pra poder pagar carro de som, pra poder pagar a divulgação da Marcha, etc. Seguiu o exemplo de São Paulo né. Então a gente vai fazer a camiseta, vai fazer a arrecadação pela internet, como a galera de São Paulo fez. É isso aí né, já demos o pontapé inicial, 5 de janeiro e a Marcha da Maconha já começa a ser organizada. Agora uma parada importante falar também é o seguinte, em todo país né, onde tem cidades que ainda não tem a Marcha da Maconha, se você for de uma dessas cidades e quiser organizar a Marcha da Maconha, dá uma olhada lá no site marchadamaconha.org e leia o manual do organizador, que já vai te dar várias dicas. E lá também você vai ter os contatos, pra você poder trocar ideia com a galera que já organiza a marcha em outras cidades né. Então vamos multiplicar a Marcha da Maconha pelo país e vamos aumentar o tamanho das marchas né. Ano passado no Rio de Janeiro, a gente fez a maior marcha de todos os tempos e esse ano a gente tem que quebrar o recorde novamente. 5, qual vai ser o principal enfoque da Marcha desse ano? Já tem alguma ideia assim, mais definida? Hoje na reunião a gente discutiu né, que no texto do panfleto da Marcha desse ano tem que sair. Tanto a discussão, que a gente tem que falar né, sobre a discussão que tá rolando no STF né, que o STF tem um recurso extraordinário pra julgar né, que pode descriminalizar o uso de drogas no Brasil. De drogas em geral né. De drogas em geral, o uso de drogas né. Até Coca-Cola. Ah, Coca-Cola já é descriminalizado né. Infelizmente. Mas... Não, então acabou. E também a gente denunciar e repudiar o projeto de lei do deputado federal Asmar Terra né, que pretende endurecer a lei de drogas né, estabelecendo por exemplo, a internação compulsória como principal meio de tratamento né, para usuários né. Na verdade inclusive como se todo usuário precisasse de tratamento. Tipo o bicho de sete cabeças do Rodrigo Santoro né. Por aí né, institucionalizado. Pegar um baseadinho e o pai neurótico, ah então agora aproveitar a lei e vou internar meu filhinho. Eu estaria fodido. No ano passado, quando estava terminando também a marcha, rolou aquela porradaria com a polícia. Que não foi uma porradaria com a polícia né, foi uma porradaria da polícia na galera né. Deixar bem claro. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça esse ano? Olha, a gente acho que tem que procurar dialogar mais com as autoridades né. O seu mandato pode ajudar nisso? Não, nós vamos ajudar, a gente tirou agora né, uma comissão né, que sou eu né, porque fui eleito vereador junto com os advogados da marcha, para a gente procurar a Sete Rio, a prefeitura, a secretaria de segurança e conversar antes da marcha até para a gente entender qual foi o problema né, porque até agora a gente não sabe porque que houve a repressão na marcha do ano passado. Então galera, vai terminar, pedi desculpa para vocês não ter entrado o vlog no sábado, mas eu viajei e o João também, e paciência, começo de ano é assim mesmo, verão, pá, praia, e... Dente de moto. É, aqui, não pilotem moto se vocês não souberem. Se você não tiver tirado carteira, não tente dirigir uma moto. Então assim, eu queria saber também o que você espera para 2013, agora como vereador, aquelas coisas de sempre. Eu espero poder contribuir mais para as lutas populares né, e espero que o nosso movimento pela legalização da maconha crença cada vez mais. A gente tem visto em todo o país a mobilização da sociedade, esse ano agora em maio, no primeiro fim de semana de maio vai rolar em Brasília, um congresso científico para debater a questão das drogas, quer dizer, mais um passo que nós vamos dar, com um espaço qualificado academicamente para fazer o debate. vamos ter marcha da maconha no país inteiro em maio, né, vamos ver se a gente consegue dobrar o número de marchas, ou pelo menos aumentar bastante o número de marchas. Nos últimos anos o nosso movimento cresceu, né, e eu acho que ele vai continuar crescendo. Tendência. E a vitória em algum momento vai chegar. É isso. Valeu, galera. Música Música